Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos para mais uma live show de Matheus Cunha. Esse aí, poxa, meu parceiro, Rael. Um oferecimento, Fundação Cultural do Estado do Pará. Banda de Piseiro, meu parceiro. Chama. Esse aqui, ó. Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Só tô pedindo tempo Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Ele já viu esse gostinho no seu pescoço Eu tô com medo de me apaixonar E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor Se engostou E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro Ele não tem o meu beijo, meu cheiro Eu amo Mas você tá sábado suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele já viu o que você faz Amor sem gostor Que outro peixe está mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Nem sobra bem minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu gosto Eu amo sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu gosto Eu amo sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Eu amo sapato, suado e gostoso não tem Por isso toda noite você vê Eu amo sapato, suado e gostoso A amor existia, eu já sabia, eu já sentia Eu desejava, sonhava tanto, tanto ter alguém Me chamando de meu pé Dada de fim, outra metade, vontade Junta com a solidão, me manda tudo pro meu coração Eu só não queria agonia de estar Lá do garrafo e ação a ticena De noite de mim, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse iludir, eu seria eu Se você soubesse o que aconteceu Depois o destino cruzou O seu caminho com Deus Foi amor Quando meu coração sentiu Quando o divino se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, madrugada fria, só para te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse iludir, eu seria eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou O seu caminho com Deus Foi amor Pra mim foi amor Quando meu coração sentiu Quando te viu, o salvo ajudou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Na falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Quando meu coração sentiu Quando te viu, o salvo ajudou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amo, eu te amo, papai O salvo ajudou Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não me pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é nisso o dito Quem tá dando sorte Te deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo, deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa E fica comigo, fica comigo Chanta na pisarquinha papá Toma papá, os corações apaixonaram Se ama meu sonho, alguém vai Toma papá, os corações apaixonaram Se ama meu sonho, alguém vai A paquejada começou e o paredão topando Tá vindo a tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro capa louca vai escolher quem vai Votou na grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o galão Não importa, adivinha quem ganhou Meu novinha, me escuta, sai logo desse pensado Vou tá aqui no meu cavalo e vou morrer Vou montar logo, vai, montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai E montar logo, vai E montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai E montar logo, vai E montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai A paquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro capa louca vai escolher quem vai Votou na grande, não importa A gente chama, puxa o galão Não importa, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse pensado Vou tá aqui no meu cavalo e vou ali fazer Montar logo, vai, montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai Oh montar logo, vai, montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai E montar logo, vai, montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai E montar logo, vai, montar logo, vai Daquicando e é balando no galope do papai Aê, rapaziada Chama o senhor, me vou Chama o senhor, Marcelo Tudu Já vai, chuntou Falou aqui na pisadinha Chama o senhor Chama o senhor Tem coisa melhor não, viu? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei quem Ela me resolveu Eu quero dançar por novejão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei quem Ela me resolveu Eu quero dançar por novejão Hoje mais o meu desejo Então me mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela vai grudar em mim Fala pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar por novejão E foi a noite toda assim Ela vai grudar em mim Fala pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É nessa bagulha de jeito Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei quem Ela me resolveu Eu quero dançar por novejão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei quem Ela me resolveu Eu quero dançar por novejão Hoje mais o meu desejo Hoje mais o meu desejo E também mais o desejo dela Ela vai grudar em mim Fala pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar por novejão E foi a noite toda assim Ela vai grudar em mim Fala pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar por novejão Fala pra ser bom, tem que ser raiz Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vencedor A gente chama na pressão Se tem fogo de verdade A gente chama na pressão A galera do interior É foda Que cê tá meu povo Que veio dar com essa galera do interior É foda Que cê tá meu povo Que veio dar com essa galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber um bom E a galera do interior É foda Bora beber um bom Chora, vamos lá Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vencedor A gente chama na pressão Se tem fogo de verdade Aumento só no paletão Doiguinho, fim da vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vencedor A gente chama na pressão Se tem fogo de verdade Aumento só no paletão E a galera do interior É foda, que cê tá meu povo Que veio dar com essa galera do interior É foda, vamos lá, toma uma Vamos lá, bebê, vamos lá A galera do interior É foda, que cê tá meu povo Que veio dar com essa galera do interior É foda, vamos lá, toma uma Que pra cumprir Eu acho que não Não dá pra segurar a dor E o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome Não dá nada É a vida ligada que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão E só no meu mar se meu velho Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra baqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não E faltar de viola E faltar de viola Vem pra de sol Nesse amigo Meu cachorro de nome É a vida ligada que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão A minha história e meu laço E meu velho de novo Eu acho que não Cidade não é ambiente Cidade não é ambiente Deixei meu cavalo de nome Deixei meu cavalo de nome Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Deixei meu cavalo de nome Região Negrão de Nazão Eu não aceito, não Deixei meu cavalo de nome Cidade não é ambiente Eu acho que não, pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não E pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu perdi só nos amigos aqui Saudade da minha tiga viola E do mais cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Você levanta os punhos na pisadinha quebrando tudo A vaixa, amigo A ser do pequeno que vem Chama, rapaz Eu vou nascer Eu vou nascer Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E os pais dela se pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O canto é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela faz faculdade sempre lá na cap É que a família dela eu sei que não aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não aceita Eu sei que não aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E os pais dela se pedindo pra ela me deixar E os pais dela me pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O canto é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela faz faculdade sempre lá na capa É que a família dela eu sei que não aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que não aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Para com teu chão Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a banana se apaixona Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto Mas você chegou, o beijão voltou, a noite passou E a gente acordou olhando pro teto Pro nosso reflexo Sem roupa O peixe marque pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a banana se apaixona no tanqueira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a banana se apaixona no tanqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto Que era torto Que era torto Que era torto Que era torto Ajuda eu aqui E tem uma trateira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que o ventre em 60 Acabou de entrar ali Daquela porta E fecha a porta E tá me dando Se doa E o pétalo E tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior do estrago E o pétalo E tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior do estrago Ajuda eu aqui E tem uma trateira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um ventre em 60 Acabou de entrar ali Daquela porta E fecha a conta E tá me dando E o pétalo E o pétalo E o pétalo E o pétalo E tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior do estrago Daí vai ser pior do estrago E o pétalo E o pétalo E o pétalo E o pétalo E tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Daí vai ser pior do estrago Eu tô mais perdido Que cego em tiroteio Gordando a cidade Medo de voltar pra casa Toca que faz No passagem Numas garras Fazer a saudade Eu tô engolando a rua Bebendo uma por uma Pra jogar a convite Fechar Sofendo com tudo Que toca No carro Parei no sinal Leão E pra estragar Esse tal bebê Esse ó Vem E fez a tiração E quando vier o bandido Falou Perder Eu tô perdido Eu tô perdido Na rua A rua Chama A rua Eu tô engolando a rua Bebendo uma por uma A do cara Com o que fechar Sofendo Tudo que toca No carro Parei no sinal Valeu Falou Perder Perder Mas sonho grande Eu vou na minha vida Só levo pra me deixar Me virar Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Se a saudade do futuro Ia te cobrar E agora tá te dando de paz Quase De tudo que vai voltar Ia, iá Quem abre também Fecha a porta Ia, iá E te pedir Ai, eu tô mais solida Que eu senti na vida Sem você Jogue a bebida Na perida E te pedir Ai, eu tô mais solida Que eu senti na vida Sem você E vou que o álcool Siga atrizar Agora tá distante E vai E vai fazer isso Com os outros Vai E tudo que vai Volta Ia, iá Quem abre também Fecha a porta Te pedir Ai, eu tô mais solida Que eu senti na vida Sem você Jogue a bebida Na perida Te pedir Ai, eu tô mais solida Que eu senti na vida Sem você Jogue a bebida Na perida A rocha A rocha A rocha A rocha, papá E porque o álcool Sintatiza A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha São Mateus Com o álcool Vivo Papá Chama